E aí, meus irmãos, eu sou o El Cardoso e estamos de volta para mais um super vídeo! E no vídeo de hoje temos um super compilado com os melhores vídeos aqui do canal! Então esse vídeo tá bem legal, hein, meus irmãos? Mas antes de começar o vídeo, eu vou mandar um abraço para os inscritos que comentam aqui no meu canal! E os escolhidos de hoje foram esses! Antônio Lima, João Guilherme, Sofia, Clara e o Felipe Ribeiro! Então um abraço bem especial para vocês, meus irmãos! Mas e aí, tu também quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? É muito simples, muito fácil! Eu vou escolher cinco pessoas que comentarem nesse vídeo aqui e vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal! Gente, bora logo para o vídeo, deixa de enrolação, menino! Ouviu a Peppa, né? Bora para o vídeo! Gente, vocês podem me arrumar um pouco de leite de cabrita para ele? E é para trazer o leite na mamadeira? Não, né não? Joga o leite no chão e traga puxando com um rodo! Tente não rir com a Peppa Pig, mas com a boca cheia de água, né não, mermãos? Veja, o tacacá tá quente, manha! Lógico, né? É tacacá, não é sorvete! Veja que dona porquil já tá me dando patada logo cedo! Gente, dá para vocês... Cala a boca para ver esse jornal aqui em paz! Jornal não, né? Você tá vendo revista de fofoca! Tome jeito, porco ré! Gente, eu não posso gostar de revista de fofoca só porque eu sou homem! Sou machista! Agora pronto, eu casei com um porco pobre fofoqueiro! Eu tô ouvindo tudo, viu? Ô gente, estão vindo me visitar porquê que eu não chamei ninguém? Misericórdia, esse menino réio já vem chorando! Isso aqui, bebezinho bonitinho, meu primo! Sai daqui, Peppa, que tu assustou o menino! Vai, pode dar o tacacá que ele já tá na idade de comer tacacacinho! Come o tacacá, priminho! Come o tacacá, Enzo! É assim que faz, ó! Come, Josh! Toma, agora vai comer esse tacacá todo, ô gente! Quem foi que descobriu o Brasil? Foi a Beyoncé, professora! Gente, eu tô passada com a burrice dessa menina! Tente não rir com a Peppa Pig! É um porcê, que eu sei que vocês só vêm pra escola pra comer o lanche! Gente, vocês sabiam que foi a Beyoncé que descobriu o Brasil! É o quê? Tu tá ouvindo isso, porquê? A gente pagando a fortuna de mensalidade naquela escola réia e a menina não aprende nada! Vai comer! Ô gente, o que é que tem aí dentro da caixa? Ô gente, tu que comprou não sabe, eu vou saber! Deixa eu ver aqui... Ah, é uma lâmpada! Leite que o porco elétrico acendeu a lâmpada com os dedos! Eu gostei que veio bem embalada, não foi? Tu fez eu trazer uma caixa desse tamanho pra uma lâmpada réia dessa? Aí eu vou brincar com essa caixa e com os isopor que tá aqui dentro! Ô gente, menina, tá trazendo esses cacareco réio pra dentro de casa? Oi, tia porquê, deixa eu falar com a Peppa! Se ela pedir pra vir pra casa, diga que não! E aí, amiga, tá me ligando porque botou crédito no celular, foi? Oi, bestie! Eu liguei pra saber se tu tava com saudade de mim, mulher! Eu mesmo não te vi neste antes na escola, minha irmã! A gente queria saber se tu pode cuidar dos meninos enquanto a escola tá reformando! E eu cuidar de fio réi dos outros? Isso mesmo, porquildes! Tu sai fora, minha irmã, te manca! Tente não rir com a Peppa Pig! E aí, dona porquildes? Cheguei, manhã! Ah, minha ré, eu tô vendo minha revista de fuxico, não vem me perturbar, não! E o almoço já tá pronto, já é 10 horas, minha filha! Te manca, querida, tu não tá no restaurante, não! Ô, gente, por que você tá chegando cedo da escola, hein? Mulher, deixa eu te contar o fuxico, tu acredita que tem um buraco do tamanho da lua no teado da escola? Vai ter que demolir, minha filha, vamos ficar 3 anos sem aula! Ô, gente, tu não pode ficar sem estudar, não! Ô, gente, que bagunça é essa na porta da minha casa? Oi, dona porquildes! É que assim, você é a única mãe que não trabalha, né? A gente queria saber se tu pode cuidar dos meninos enquanto a escola tá reformando! Eu cuidar de fio réi dos outros? Isso mesmo, porquildes! Ô, sai fora, minha irmã, te manca! Ah, Maria, mulher, deixa de ser ruim, é que eu vou pra praia! Minha casa não virou creche, não, querida! Vão-te embora! Hum, eu te dou 10 reais, uma coxinha e um copo de suco, tangue! Ah, então eu vou cuidar dos meninos réi, mas eu quero adiantar do pagamento! Gente, bora acelerar ele pra ele arrumar logo essa escola, que eu não aguento mais essas crianças, não! Ô, gente, mas só faz dois minutos que tu tá cuidando deles! Não se trombeta que a conversa ainda não chegou no telhado! Mas, rapaz, eu achei que cês gostavam de estudar aqui! Oxente, nós vêm só por causa da merenda, queridinha! Tente não rir com a Peppa Pig! A volta às aulas da escola réa! Gente, não tem mais salvação esse teado réu, não! Vai ter que derrubar a escola toda! Oxente, eu não quero nem saber! Bora arrumar, meu filho, que a prefeitura tá te pagando 200 dinheiro pra você arrumar o teto! Oxente, eu não posso fazer nada, querida! Se tua escola réa tá só o bagaço! Tá entendendo o que eu tô falando? Oxente, não grite comigo não, seu machista! Ó, essa teia aqui, véia, não presta! Essa aqui também não, essa aqui também não! Eu vou ter que jogar tudo no lixo! Faça isso não, meu irmão! Pega ali um cabo de vassoura pra eu derrubar esse macho réu de cima do teado! Gente, essa escola tá parecendo a Arca de Noé, cheia de animal e tá vindo inundação! Isso aqui tá marre putin tanique e daqui a pouco desaba! Gente, não... Quer dizer, gente não, que cês não são gente! É animal, não vai ter como dar aula não, entendeu? Nessa situação, tá chovendo mais aqui dentro do que lá fora! A gente vai ter que demolir a escola! E a gente vai ficar quantos dias sem aula, professora? Oxente, eu sou vidente pra saber, querida! Misericlida! Vou esperar pelo prefeito, cês vão ficar uns três anos sem aula! Gente, hoje é carnaval! Sai do meio que eu quero ver o show da Ivete Sangalo! Eita, Peppa, tu veio só pra ver a Ivete e foi! Pra ver você que não foi, que eu já te vejo na escola! Tente não rir com a Peppa Pig! Ela começou o desfile do carnaval! Não é desfile não, menina, ele tá limpando a rua! Oxente, tá parecendo o descele da escola de samba! Olha lá, Peppa, tá vindo a Ivete no trio! Se marca que a Ivete não vai cantar em cima desse caminhão rei! Gente, Peppa, eu acho que a Ivete não vem mais não, viu? Olha lá, Peppa, a Ivete, rainha do carnaval! Ah, essa coia não é a Ivete Sangalo, não! Ô, gente, eu falei que você ia ver a Ivete, não foi a Sangalo? Essa aí é a dona Ivete! Dona Ivete trabalha fazendo merenda, né? Hoje a gente vai fazer nossas fantasias de carnaval! Mas não é pra gastar muito o enfeite, não, viu? Oxente, eu vou fazer uma máscara de braboleta pra eu ficar belíssima pro carnaval! Te manca, Peppa? Só tampando o rosto mesmo com a máscara pra tu ficar belíssima! Oxente, que diante, é isso? Sou eu, professora, eu tô fantasiada de sol! Miseric Lady, tu tá mais pra espantar eu! Gente, a minha irmã de hoje a real vai virar lubizone! Tente não rir com a Peppa Pig! Hoje é noite de lubizone! Oxente, e pra que tu quis fazer teu aniversário aqui no meio do mato de noite, Joja Hair? Lobizone o quê? Eu sou uma lobby girl, sua machista! Gente, é sério, eu tô ouvindo barulho de lubizone! É mesmo, minha irmã, eles disseram que ele gosta de comer carne de coelho! Ô, gente, eles gostam de comer bacon, viu? Corre, minha irmã, que o lubizone tá chegando! Ô, gente, cês tão com medo de mim? Eu não sou lubizone, não! Vamos cantar os parabéns! Esse bolo não é feito de carne de coelho, não, né? Que eu sou vegana! Te manca, a gente é lubizone, mas não come porcaria, não! Ô, gente, não entendi! Esse bolo é de carne de quê, então, hein? Ah, eu já falei que o bolo não é de carne, é de chocolate! Eu nunca vi lubizone comer chocolate! E eu nunca vi uma capivara usar óculos! Minha irmã, por que que tem uma casinha em cima do teu bolo? Ô, gente, porque eu quis que botasse a casinha! Ih, tchá, como minha filha lacra! Gente, silêncio, que a gente tá na casa da rainha Elisa Britney! Não tem pão véio hoje não, queridinha! Tente não rir com a Peppa Pig! Ô, gente, eu não quero pão véio não, meu irmão! Trouxe os meninos réis aqui pra ver a rainha! Ô, gente, se a rainha quiser ver o animal, ela vai no zoológico! Mas a gente ganhou o sorteio da Telecene e disse que a gente tinha direito a visitar a rainha! A rainha vai atender, mas venha rápido, viu, que ela tem alergia animal! Ô, gente, que zoológico é esse dentro do meu palácio de ouro? A gente ganhou o sorteio da Telecena, véia, coroca! Cala a boca, menina ré, ela vai mandar te prender! Tinha que ser do Brasil, né? Ganhou o sorteio do SBT e foi! Ô, gente, tu conhece o SBT, é? Ô, gente, eu sou prima do Silvio Santo, querida! Inclusive, vou lançar meu perfume do Roda Roda Jabuti! Gente, esse aqui é o ônibus da Inglaterra e a gente vai dar um rolê aí pela cidade! Vamos, querido, passa a chave do ônibus que eu que vou dirigir! Sai daqui, véia, coroca! Tu tá achando que é quem? Fugiu do asilo ou foi? Me respeite, macho velho, que eu sou a rainha Elisa Britney! Ai, meu Deus do céu, me desculpa, rainha Elisa Britney! O ônibus é seu! Te manca! Lógico que é meu, que eu sou a rainha Eita, gente, como é que dirige ônibus? Que eu sou da época que eu andava em cima de uma carroça Ô, gente, isso na tua mão é um guarda-chuva, é? Não, não é um guarda-chuva, não! É um foguete! Tente não rir com os backyard guns, mas com a boca! Cheia de água, né não, meus irmãos? Olha, gente, o que eu gosto pra brincar com a gente? Um minhoco! Ô, gente, o que é minhoco? Minhoco é o marido da minhoca, imbecil! Eu nem sabia que minhoca tinha marido! Ô, gente, e tu acha que ela vai viver solteira pra sempre? Seu machista! Misericórdia, essa menina ré vai me jogar na boca do gato! Mas a gente não pode brincar com o minhoco, que ela é um animal e ela tá borocochou! Ah, pronto, lá vem o vegano me dar um lacre! Vige que a gente tá na floresta amazônica, é? Tamo não, a gente tá em São Paulo, não tá vendo não os prédios? Vige que a minhoca não tem patamar da coice, viu? Pena gente, meu irmão, senão a gente vai se perder na floresta! É o quê? Ahn? E por que vocês tão vestido assim, parecendo um bando de animal selvagem? Deve ser, porque a gente é animal selvagem, né, imbecil? Vige mais um lacre vegano! Vambora achar a casa do minhoco antes que eu jogue ele na boca da galinha! Ahn? Ele vai me jogar na boca da galinha! Para de fazer medo pro minhoco, imbecil! Vamos rápido, gente, que eu acho que vai chover! É a Rebeta que tá no comando, macetando, macetando, macetando! De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando! Tente não rir com os beckardigans, mas com a boca! Cheia de água, né não, mermão? Vixe, gente, que eu nunca vi nevar aqui no Pernambuco! Verdade, né, mermão? Fim dos tempos! Pelo menos a gente pode brincar na neve, né? Um boneco pode fazer! Oxente, é a Joidia reta achando que é a Elsa da Frozen, é? Oxente, que barulho foi esse? Corre, minha irmã, que eu acho que é o bicho da neve! Gente, olha as pegadas aqui, os pés tem dois metros, eita de acho! Gente, será que é um elefante? Oxente, tu já viu algum elefante andar na neve, por acaso? Vão andando, gente, senão o monstro da neve vai pegar a gente! Eita, gente, o que é isso? Deixa eu ver que gosto tu tem! Não come isso não, minha irmã, isso tá parecendo bosta! E de urubu, viu? Bota a cara lá do lado, minha irmã, pra gente tirar uma foto pra botar no Insta! Ah, gente, eu não sabia que tinha que andar tanto assim, não! Não é melhor chamar um ubi? Cala a boca, mas se que o ubi não vai vir aqui na neve! Veja que a gente anda, anda, anda e só vê neve! Deve ser porque a gente tá no Polo Norte, né, queridinha? Tu queria ver o que aqui? As pirâmides do Egito? A gente tá indo pra Hollywood, que ela é atriz, vai fazer um filme lá! Timanca, que atriz de Hollywood é essa que anda nesse carro red e pobre? Tente não rir com a Peppa Pig, mas com a boca cheia de água! Gente, eu achei que os Estados Unidos era mais chique, eu só vi lá gaticha e deserto! É porque a gente tá passando no Texas, né, imbecil? Ah, então deve ser igual o sertão! Égua, mana, pode falar português, que eu sou do Belém do Pará! Tu não tá vendo que eu tô tocando a música do Takaka, não, imbecil! Misericórdia, a gente acha brasileiro até no deserto! Ô, gente, vocês tão fazendo o que aqui? O sol é quente, viu? Vocês vão virar tudo toicinho, o rebanho de pururuca! Cala a boca, imbecil! A gente só veio comprar uma marmita, que a gente tá com fome! Bora lá comer marmita, então, atriz de Hollywood! Vou fazer aqui um lanche pra vocês de ovo e bacon! Pode passar com a nossa cara querendo fazer lanche de bacon? Eu sou vegana, coia ré! Pode fazer o lanche só de pão e ovo! Que vegana é essa que come ovo? Tu sabe que o ovo vem da galinha, né, minha filha? Ô, gente, maninha! Tu falou que o ovo vinha do mercado! Eite, é comumente, enganou a menina! Ah, coma pão seco, então! Como mesmo? Não, tô achando minha abóbora tão feia! Oxe, ela tá feia mesmo, parecendo com tu! Eu vou até te dar um prêmio de abóbora mais feia da sala! Tente não rir com a Peppa Pig! Mas com a boca... Cheia de água, né não, minha irmã? Alô, é da polícia, é? Né não, não é da polícia não, é do Bande e Companhia! Tu vai querer um Playstation? Ai, Maria, bicha réa bruta! Eu quero Playstation! 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 Gente, essa menina tá achando que é do Bande e Companhia mesmo, é? Gente, alguém viu a Peppa? Porque eu preciso entregar os prêmios das melhores abóboras! Gente, que barulho estranho é esse no céu? Bora lá fora ver! Vixe, que diácio é aquilo voando! Cheguei pra participar do concurso da abóbora! Oxente, problema seu! O concurso já acabou, meu amor! Eu marquei pra oito e meia! Minha irmã, se tu não me der uma medalha, eu vou jogar essa abóbora em cima da escola! Oxente, eu tô nem tchum, minha filha! É bom que não tem aula a manhã e eu vou pra praia descansar! Essa aqui é a minha abóbora que eu plantei quando eu era criança! Misericórdia! Então faz duzentos anos! Tente não rir com a Peppa Pig! Mas com a boca... Cheia de água, né não, minha irmã? Gente, que susto! Não era pra vocês virem fantasiado agora, não! Bando de imbécil! Ninguém tá fantasiado por Halloween ainda não, professora! É mesmo, tá? Doja, hein? Misericórdia! E a cara de vocês é assim mesmo? Parecendo um bando de chupacabra? Opa aí, chamando a gente de chupacabra! Eu vou falar papainho, viu, professora? Ah, gente, todo mundo trouxe uma abóbora de Halloween! Eu não trouxe, não, que minha mãe não me deu! Ô, gente, por que ela não te deu, hein? Que eu mandei no bilhete ontem falando que era pras crianças ré-trazer uma abóbora pra aula de arte! Ela disse que a professora ré-trazer só fica inventando as coisas pra tirar dinheiro do bolso dos pais da gente! Ô, gente, aquela pururuca disse isso ou foi? Manda ela vir aqui amanhã que eu vou me acertar com ela, viu? Vou, vou! Você acredita que eu fui humilhada pela professora só porque eu não tinha dinheiro pra levar uma abóbora pra aula de arte? Deixa eu ser mentirosa, menina, que tu não foi humilhada que eu tava vendo tudo pela janela! Ah, então me dá uma abóbora, vai, pra eu trazer a mãe na aula de arte! Chegamos na minha fazenda! Gente, vamos passar três dias dentro desse trem até chegar lá na roça de vovô em Pernambuco! Gente, vá de pé, então! Quer dizer, de pata! Tente não rir com a Peppa Pig, mas com a boca... Cheia de água, né não, minha irmã? Ai, Maria, até na hora de tomar o tacacá, chega a conta! O que é que tu comprou dessa vez, hein, mulher? Ela comprou a base da Virgínia, parrinho! Opa, essa traidora! Eu comprei mesmo porque tava na promoção por apenas R$199,99,99 e eu passei no seu cartão, viu, porco réio! Misericórdia, mulher! Tu estourou meu cartão de crédito da Nubrink! Gente, eu não vou ter o dinheiro pra pagar o aluguel! A gente vai morar lá no chiqueiro da casa de parrinho! Cala a boca, imbecil, que tu não sabe nem o que é chiqueiro! Gente, eu não estou de brincadeira, não! Pode fazer a armada! Ai, Maria, pra que que eu fui casar com o porco pobre? Ô, trem, entra logo, que eu não vou esperar ninguém, não! Tem Wi-Fi nesse trem pra ver os vídeos do El Cardoso? Oxe, menina, não tem nem banheiro quanto mais Wi-Fi! Misericórdia, passa três dias sem internet! Oxe, querida, e se acostume porque lá na roça não tem Wi-Fi não, viu? Ah, não, porra, então eu vou voltar pra casa! Ô, gente, pode voltar, queridinha! Perguntinha, o que que tem de interessante dentro dessa caverna, hein? Oxe, tem várias coisas interessantes, querida! Mocego, lacraia, aranha! Tem escorpião! Lá ele que eu não vou entrar dentro dessa caverna, não! Tente não rir com a Peppa Pig! Oxe, mãe, é porque que a gente vai entrar nesse buraco? Eu não sou tatu, não, minha filha! Ô, gente, você veio porque você quis, sua inserida! Fofoqueira! A gente vai entrar na caverna do dragão ou vai ficar vendo essas duas crianças ré aqui discutindo? Vem, é você, me respeite, seu machista! Anda logo, rebanho de pururuca! Cês tão achando que eu tenho o dia todo pra fazer esse passeio réu? Eu tô ouvindo barulho de mocego, se o mocego me beliscar... Tu tá fedendo a subaco, minha irmã, nem o mocego quer ficar perto de tu! Quem tá fedendo a subaco é você, me respeite, viu, seu véio machista! Aqui é a caverna do dragão, diz a lenda que lá embaixo tem um dragão bem brabo! Bora jogar uma pedra nele pra ver se ele acorda? Ô, gente, e por que que você quer acordar o dragão embaixo assim? Bom, então eu vou jogar em você, então! Joga, pra você ver se eu não te jogo na boca do dragão, seu véio machista! Eu achei esses dois gravetos aqui no chão pra gente fazer churrasco! Oxe, só se for você que vai comer churrasco de graveto, eu vou comer a linguiça, minha filha! Mãe, eles tão assando linguiça de porco, é? Não é não, menina, essa azaia é de frango! Por isso que nossa vizinha galinha sumiu, né? Ô, gente, vocês só vêm visitar a gente na hora do almoço! Não tem comida na casa de vocês, não, é? A gente trouxe uma cesta básica pra você, querida! Tente não rir com a Peppa Pig! Vamos comer nosso feijão, né? Porque aquele povo tá chegando e eles comem tudo de casa! É mesmo, véio! E o que que vai ter pro almoço, hein? Ô, gente, vai ser feijão e ovo, meu filho! Ô, xoxoxi, eu não dei minha aposentadoria pra tu comprar a mistura! E eu comprei uma dúzia de ovo e eu fiquei com o troco! E cai a boca! Eita, chegaram, escondi o ovo, véio! Se não eles vão comer! Ô, gente, vocês só vêm visitar a gente na hora do almoço! Não tem comida na casa de vocês, não, é? A gente trouxe uma cesta básica pra você, querida! Hum, até que enfim, né, meu amor? Porque vocês só vêm aqui, comem tudo e vão embora! Vambora lá se hospedar na casa dele, né? Toque, 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 abre a porta! A gente veio te visitar, passar um dia aqui no teu barraco réio! Ô, gente, e quem chamou vocês? Pode ir embora! Ai, mulher, vem ver, esse bando de porco vem pra casa dos outros sem avisar! Ainda trouxe esses meninos réio, tudo ferendo a subaco! Opa, aqui, eu vou deixar você ficar só três dias, viu? Tá bom! Aquilo ali é um avião, ué! Não, não é não, é um urubu, imbecil! Irmão, entrando no avião, vai ficar só olhando! Vambora acelerado! Gente, tu tava trabalhando no mercado, agora tu já é ubi? Oxi, é de sua conta, minha filha? Eu preciso pagar meus boletos, querida! Tente não rir com a Peppa Pig! Misericórdia, sua crê! Você tá botando os preços muito caros nesse mercadinho velho, viu? Ô, gente, e eu tô obrigando alguém a comprar aqui, por acaso? Oxi, e é assim que tu tá dos clientes? Eu estava aqui de boa, vocês que vieram me perturbar, viu? E já vou logo avisando, não vou vender fiado pra vocês não, que vocês são um bando de caloteiro, comprar coisa e não paga! Você acredita que aquela cueia me fez vergonha na frente de todo mundo falando que eu comprar coisa e não pago? Ô, gente, mas tu é mesmo, mulher? Todo dia chega carta do povo cobrando tu lá em casa? Oxi, 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 oxi! Ô, gente, por que você tá do lado dessa cueia, hein? Eu tô de olho em você, porco réio! Cês tão cheio de dinheiro, né? Que fica andando pra lá e pra cá de ubi! Ô, gente, tu tava trabalhando no mercado, agora tu já é ubi? Oxi, é de sua conta, minha filha? Eu preciso pagar meus boletos, querida! Vigi, eu acho que meu fusca não vai aguentar o preço de vocês não, viu? Ô, gente, e eu com isso? Acelera logo que eu tô com pressa, quero ir no banheiro! Deixa de ser respondona, menina! Quer ver eu te botar pra fora do meu fusca? Cala a boca, rebanho de criança! Cês parecem um bando de animal! Ah, cês são um animal mesmo! Tente não rir com a Peppa Pig! Eles vão ficar quietos só por um minuto, daqui a pouco começa a perturbação de novo! E eu não vou fazer nada! Não, gente, você não vai fazer nada, não! Misericórdia, mulher! Como que tu aguenta essa perturbação todo dia? E quem disse que eu aguento? Eu preciso pagar meus boletos, meu filho, eu tenho que trabalhar! Cala a boca, rebanho de animal! Bora organizar aqui! Cês tão achando que tão aonde? Na feira, é? Ixa, gente! Eu esqueci meu bilhete! Ah, tadinho! Pois então você não vai no passeio! Vai ter o bilhete rei aí no chão, imbecil! E mesmo, é verdade, eu deixei cair! Mas, rapaz, é cada uma! Esse bilhete não é falsificado, não, né? Eu acho que é, viu? Porque eu vi ele comprando coisa na Shopee! Oh, trem, entra logo, que eu não vou ficar esperando ninguém, não, viu? Ui, já entrou todo mundo, acelera! Oh, gente! Não me dê ordem, não, viu? Seu machista! Oi, gente, todo mundo botou o cinto de segurança? Oh, não! Oh, meus amorzinhos! Bota o cinto de segurança logo, bando de imbecil! Ai, Maria, deixa de ser bruta, mulher! Cala a boca, Bocó, senão ela vai te botar pra fora do trem! Oh, gente, eu paguei meu bilhete e quero ver ela me botar pra fora! Oi, besti, tá sumida! Me dá um abraço, mulher! Ah, Maria, mulher, sete horas da manhã e tu já tá fedendo a subaco! Tente não rir com a Peppa Pig! Porque eu tomei banho em dezembro, meu amor! Misericórdia! Por isso que tá só o cheiro do gambá! Qual foi, minha irmã? Você veio na minha casa pra ficar tirando onda da minha cara, é? Ai, minha filha, se você tá fedendo a subaco, eu vou falar na sua cara mesmo, porque eu não sou nem uma facinha a mim, não! Oh, maninha, essa ovelha tá falando que eu tô fedendo a subaqueira! Oh, gente, mas você tá mesmo? Eu já mandei você tomar banho faz semana! Eite, a combutinha porquinho deslacra! Deixa de frescura, minha irmã! Bora brincar de futebol! Ah, não vou brincar mais com você, não, que você falou que eu tô fedendo a subaco! Oh, gente, besti, mas eu já tô acostumada com esse fedor! Não me chame mais de besti, porque eu não tô nem tchum pra você! Vá brincar com outra pessoa! Quer dizer, com outro animal! E aí, best friends, o que vocês tão fazendo, hein? Eu quero brincar de futebol! Tu quer brincar de futebol comigo? Lógico, que não! Brincando, eu quero sim! Ah, não brinca com ela não, zebra, que ela falou mal de mim, ela é falsa! Oh, gente, e o que eu tenho a ver com isso? Eu vou brincar de futebol sim! Eita, como só tem gente falsa nesse desenho! Eu vou mandar demitir vocês duas! Eita, Jorge, é neve que tá caindo do céu, é? Não, não é neve, não! É sorvete! Tente não rir com a Peppa Pig! Oxente, mulher, por que tu tá vestida assim, tá doida, hein? Oxente, me respeite, querida, que eu arrumei um trabalho de bombeira! Ah, não, logo de bombeira! Oxente, e eu não posso ser bombeira só porque eu sou mulher? Ser uma xista! Calma, mulher, que eu tenho medo de tu se queimar e virar uma pururuca! Calma, nada, que eu tô estressada, que eu procurei tanto emprego que eu achei e agora tenho que ir trabalhar! Oxente, cadê teu marido, mulher? Que a gente marcou um churrasco! Eu tô aqui, rambora, que eu quero comer esse peitozinho de linguiça! Oxente, maninha, tu vai trabalhar e ele vai fazer churrasco, é? Pois é, né? Rambora, minha filha, que eu não preciso de homem pra nada, quer dizer, de porco! Eita, como ela lacra! Ih, chegamos! Oxente, pra que que tu trouxe essa menina? Pode ir embora! Esse aqui é o nosso caminhão réu de bombeiro, quer dizer, de bombeira, né? Aí ali tem a escada, o troço, o negócio réu que tá vazando água. Aí essa daqui é a nossa sirene, que é pra tocar em emergência, viu, Peppa? Não é pra ficar tocando, que não é brinquedo! Aí essa aqui é a nossa equipe de bombeira e a gente toma um chazinho com bolacha, né, enquanto não tem nenhum incêndio. O que que esse telefoninho faz, hein? Não mexe aí não, imbecil, que é o telefone da emergência! Mulher, corre aqui que nosso negócio réu, troço réu, explodiu a churrasqueira! Oxente, tem tanto de marmanjo aí, não sabe apagar um incêndio? É mesmo, seus machistas estão com medo de andar de helicóptero comigo só porque eu sou mulher? Seus machistas! Tente não rir com a Peppa Pig, mas com a boca cheia de água! Mãe, tu falou que a gente via pros Estados Unidos, a gente tá no meio do deserto! Mesmo a gente tá no Nordeste dos Estados Unidos! Oxente, eu achei que só tinha Nordeste lá no Brasil! Gente, a comer burra! Stop! Para aí, rebanho de porco! Ah, pronto, sou um brasileiro, né? Lógico, né, querido? A gente veio da Bahia, conhece? Lógico que eu conheço, eu sou do Ceará! Hum, Jorge, eu acho que a gente não tá nos Estados Unidos, que a gente só conheceu brasileiro até agora! Tu sabe como que faz pra chegar em Hollywood? Gente, e eu tenho cara de GPS, por acaso? Não tem nenhum McDonald's aí, não! Mulher, a gente tá no meio do deserto, não tem nem água, quanto mais McDonald's, imbecil! Para aí, rebanho de brasileiros! Tu é aqui dos Estados Unidos mesmo, ué? Não, não sou, não! Eu sou de Marta, hein! Cês não tão vendo que essa Kombi véia cai lá embaixo no precipício, não? Gente, bora atravessar o buraco de helicóptero! Ah, não quero ir não, eu tenho medo! Gente, eu não quero ir não, ai gente! Ixi, tu aprendeu a pilotar helicóptero! Aonde? No videogame, querido! Gente, pô, então me devolve, eu quero ir lá pra baixo! Ixi, cachorro-reio, a gente tá andando de trem, é? Não, imbecil, a gente tá em cima do jumento, tu não tá vendo, não? Tente não rir! Mas com a boca... Cheia de água, né não, irmã? Zé reclade, bicho ré bruto! Já começa o desenho me dando coice! A gente tá levando esse trem ouro, prata e... Que que é isso, gente? Ah, que ódio! Era só minha imaginação, eu achei que eu tava... Eita, bicha ré doida! Essa aí não dá aqui direto pro hospício! Ah, calma a boca, bicho ré, que eu tô sem paciência hoje! Bora brincar de trenzinho antes que eu meta esse brócolis no meio da tua fuça! Hã? Ah, tu já tá imaginando coisa de novo, imbecil! Hã? Minha irmã, a gente tá passando pelo Brasil! Passou o ouro, meu filho! Tá achando que vai passar pela minha rua sem me dar o ouro? Ah, meu Deus do céu, esse povo vai roubar a gente! Hã? 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 Ah, meu irmão, eu pego a porca e tu pega o cachorro, aí a gente rouba o ouro deles! Ô, gente, imbecil, tua mãe não te ensinou o que é errado roubar, não? Verdade! Ai, tá bom, eu vou pegar emprestado só! Ô, gente, volta pra brincadeira, minha irmã, que a gente tá só imaginando que tu é bandida! Eu não gosto de brincar dessas coisas, porque eu sou evangélica, né, querida? Ih, se distraiu, eu já peguei o ouro, minha filha! E é assim que tu é evangélica, minha irmã? Para de ficar fazendo pose, minha irmã! Ai, eu tô chamando a polícia, viu? Ei, tia, bora fugir, minha irmã, acelera o barco, senão a polícia pega a noite! Ih, perdeu o ouro, Peppa! Ai, esses imbecinhos ainda tão debochando da minha cara! Misericórdia, tem alguém nesse avião fedendo a subaco, quem é? É bem vocês aí atrás, né, rebanho de porco! Tente não rir com a Peppa Pig, mas com a boca... Cheia de água! Eita, manhinha, vai começar o sorteio da Telecena! Hoje nós vamos sortear uma passagem para os Estados Unidos! Manhinha, pega lá a Telecena, mulher, para ver se tu ganhou a viagem! Ai, gente, querida, se eu ganhar a viagem, eu não vou levar você, não! Gente, quem foi que lhe mandou esse bilhete de ouro, hein? Pela boca, imbecil, é a Telecena! Ei, ganhamos! Tem alguém nesse avião fedendo a subaco, quem é? É bem vocês aí atrás, né, rebanho de porco! Te manca, sua cuia, que a gente é pouco mais que tomar banho, querida Oxente, onde foi que vocês arrumaram dinheiro pra viajar pros Estados Unidos? Porque no outro vídeo do El Cardoso, vocês não tinham dinheiro nem pra comprar a feira da menina A gente ganhou na telecente Olha pra frente, bocoque, tu tem que pilotar o avião, não é ficar fusticando, não E aí, povo do aeroporto, eu já vou pausar o avião, hein? Mulher, não pausa agora, não, que não tem espaço Oxente, arrume, não quero nem saber, já vou pausar Oxente, tu é uma coelha também, é? Não, sou uma coelha não, sou um dinossauro Misericórdia, até nos Estados Unidos eu levo coice Pera aí, porco, véi, tu tá vendo que não pode andar de óculos aqui no brinquedo? Tá se fazendo de beijo, tá, é? Tente não rir com a Peppa Pig Mas com a boca Cheia de água, né, não? Passa esse óculos aí pra cá, porque depois se quebrar eu não vou pagar outro, não Agora pronto, como que eu vou enxergar sem o óculos que a coelha véia pegou? Oxente, minha irmã, por que que a coelha véia pegou o óculos de teu pai? Foi só pra não quebrar, mulher Tô gostando disso não, viu? Daqui a pouco ela pede o WhatsApp dele Eu tô de olho em você com essa coelha, viu, porco rélho? Vixe que mulher ciumenta Eu tô ouvindo daqui de baixo, viu? Ah, meu filho, vai logo no tobogano, tem só você no parque pra brincar, não Oi, misericórdia Quer vir botar água da piscina toda pra fora? Toma teu óculos, véio, que eu guardei, porque senão ia ficar só o bagaço Obrigado, coelha véio, minha mulher já tava com ciúme de tu Oxi, eu tava mesmo Te manca, mulher, pra que que eu vou querer ser porco réi pobre? Isso, gente, é um pé de seriguela Vai lá, parinho, pega a seriguela pra nós Nossa, sobra pra mim também, esses galhos réi não vai me aguentar, não Ô, gente, se cair do chão, não passa Deixa eu balançar aqui pra ver se cai uma seriguela Toma, menina real lombriguenta Vixe que seriguela veda Gente, eu quero tirar várias fotos, porque eu tô com corpinho de verão, eu estou em forma Aham, só se for em forma de melancia Tente não rir com a Peppa Pig Mas com a boca Cheia de água, né, não Ô, gente, quem já viu porco brincando no parque aquático? Que é um vestiário, mas é só pra trocar a roupa de banho Ai, eu posso fazer número dois? Não, né, querida, que aí não tem descarga Ô, gente, então eu vou fazer dentro da piscina Olha, maninha, pra essa capivara Gente, por que que essa água tá borbulhando, hein, menina? Porque eu soltei um pé Ai, Maria, deixa de porqueira, minha irmã Uau, como essa piscina é boa pra soltar gazes Uh, vou testar também É bom que as bolhas fazem massagem Hã? Oi, besti, tu veio pro parque aquático também, foi? Não, tu não tá me vendo aqui? Pra que que tá perguntando essas coisas, réa besta? Ai, Maria, menina réa bruta Que é bom que a minha irmã fica aí nessa marca azul no chão Que vai acontecer um negócio Chua Ai, meu Deus do céu, tu sabe que eu não gosto de banho, imbecil Mãinha, mulher, fica aqui nessa marca azul Meu irmão, o que que tu tá aprontando? Chua Oxe, eu vou passar por baixo, vou pagar 5 reais no bilhete ré do metrô, não Ô, gente, não pode passar por debaixo da catraca, não Corre, Peppa, que a policial vai te pegar Tente não rir com a Peppa Pig Mas com a boca Cheia de água, né, não? E amanhã o show da Batata Ladrona já vai começar Ah, a gente foi vender ônibus também, agora já vai dar a hora Tá vendo, ninguém mandou tu vender nosso carro pra apostar no jogo do tigre Ah, que pobreza, ainda começa a chover Deixa de ser porca, menina, tu não gosta de banho Bora correr, que ali já é a estação do metrô Vamos olhar o mapa aqui, que é pra gente não se perder, né Nós tamo aqui na linha azul e tem que chegar lá na vermelha Ave Maria, a gente vai chegar lá só amanhã, então Toma o bilhete ré caro, tá custando 5 reais agora, hein Aí a gente bota aqui na catraca e passa Irmã disse que tem que ficar de olho nesse metrô aqui de São Paulo Senão eles puxam a nossa mochila Misericórdia, que tanta gente é essa? Eu achei que o metrô era vazio Oxe, eles tão indo trabalhar, minha filha Não é igual você não, que não faz nada Entra logo, minha irmã, senão o metrô vai embora e nós fica Segura aqui, porque se eles caem e quebram os dentes Eu não tenho dinheiro pra comprar outro dente não Vai ficar bangueu Vixe Maria, terremoto é Vixe minha filha, bota uma máquina que presta nesse restaurante Que essa aqui não presta pra nada não Oxente, exprime a laranja com as patas então Tente não rir com a Peppa Pig Mas com a boca Cheia de água, né não? Gente, que fome, bora almoçar Ah, rebanho de porco, a comida tá lá, mas é pra botar pouco, viu? Que ainda faltam os outros Ai Maria, essa coelha tá achando que a gente vai comer tudo Gente, que tanta comida É hoje que eu tiro a barriga da miséria Ah, vovó, eu vou comer só um pouquinho, porque eu tô de dieta, né? Misericórdia, menina, tu botou 3kg de macarrão Pode dividir comigo, que eu também quero, querida Não é só pra você, não Ah, toma, tudo tem que dividir também Vamos ver se esse negócio tá bom Ai, que gosto de bosta Ah, menino ré, eu já falei que tu não vai almoçar salgadinho, não Vai comer comida de gente Quer dizer, de porco Bora tomar um suquinho de laranja natural Com a máquina da Polishop Ah, misericórdia, essa máquina ré vai explodir, é? Ô, gente, esse barulho todo pra cair duas gotas de que suco? Gente, que delícia esse macarrão com almongue da... Menina, tu parece uma porca comendo a sujeira Ô, gente, eu quero mais, viu, que eu tô com fome Oxê, eu vou embora fingir que não te conheço, só me faz passar vergonha Ih, tia vovó, ali uma máquina de fazer panqueca, é? Não, não é não, é máquina de fazer cimento Ah, quer me perturbar no trabalho, minha filha Ah, é que a gente fez um bolo e é pra você vir comer Tá gritando por quê? Tente não rir com a Peppa Pig E mais com a boca Cheia de água Mãe, a gente vai fazer o bolo que a Ana Maria Praga ensinou, é? Não é Ana Maria Praga, não, imbecil, é Braga A gente vai botar gordura de porco, açúcar, farinha, ovo de galinha e chocolate Agora, mexe, mexe, mexe com as mãos Não, não, com a pata, né, querida, que a gente é tudo porco Menina, não me estressa não, senão meu bolo vai ficar chouxo Vem, Jorge, bora mexer o bolo comigo Ah, olha a sujeira Pronto, agora é só botar no forno e esperar uns minutos Mãe, eu posso lamber a tapué de chocolate, hein? Misericórdia, menina, tu tá cheia de lombriga Gente, olha a sujeira que cês fizeram, parece que é porco Oxente E a gente é o quê, mulher? Não é porque tu é uma porca que precisa fazer porcaria, não Calma, fala com teu pai, fala pra ele vir comer bolo Quem é que tá me perturbando? Oi, painho Oxente, sai fora, minha irmã, que eu não sou teu pai Passa pro meu pai então, querido Toma, rabicó, é a pepa querendo falar com tu Ah, o que é que vai me perturbar no trabalho, minha filha Ah, é que a gente fez um bolo e é pra você vir comer Tá gritando por quê? É pra você vir logo que eu não vou ficar esperando ninguém, não Que eu caio com o meu bolo E hoje é teu aniversário, é? Ah, que vergonha, não é meu aniversário, não Mãe, o que é que tu comprou nessa caixa grande? Oxente E eu lhe devo satisfação, querida Eita, como ela dá coisa Tente não rir com a Peppa Pig Mas com a boca Cheia de água Olha a entrega da Chupi Ah, que demora pra abrir a porta É aqui que é a casa dos porcos? Não, é a casa da girafa Tu não tá vendo não que é a gente que mora aqui? Ah, então toma então, tô encomendo a véia Eita, quebrou Fala pra sua mãe não esquecer de pagar, viu? Porque todo dia eu trago carta do Serasa pra ela Oi, a manhinha Te chamam de caloteira Oxente, eu chamo mesmo Ela compra as coisas e não paga Mãe, deixa eu ir trabalhar que eu tenho que fazer, né? Não sou igual a vocês, não Puf Vai-te embora A mulher vai lá pra cima que eu também quero saber o que é que ela comprou Oxente, mulher Tu comprou essas porcaria com o meu cartão? Oxente, eu compro mesmo e você vai pagar sem reclamar, seu machista Vem, Peppa, bora montar teu tamburete Oxente, manhinha, e o que é que é tamburete? Tamburete Tamburete é um banquinho, sua bocó Oxente, e por que tu não falou banquinho logo? Porque o nome é tamburete, imbecil Amanhinha, esse menino rei vai quebrar meu tamburete Jorge, sai de perto do tamburete dessa menina Que eu nem paguei a primeira prestação, hein? E nem vai pagar, né, querida? Quem vai pagar é eu, que tu passou no meu cartão Ai, meu Deus, e pra que eu fui casar com o porco pobre? Eipa, e foi essa que falou que manhinha gasta o dinheiro da feira no jogo do tigre E tu acha que eu vou ter medo desse rabicó do sítio do pica-pau amarelo? Tente não rir com a Peppa Pig E mais com a boca Cheia de água Mãe, liga lá na casa daquela ovelha pra ver se eu posso almoçar lá Que eu não aguento comer miojo aqui, não Oxente, tu ainda acha que tem miojo? Tô ingrata Mas eu vou ligar, é bom que tu vai pra casa dela e deixa de perturbação Ah, que é me perturbando na hora do almoço Sou eu tua amiga, mãe da Peppa Ah tá, pensei que era alguém importante Ah, sua bocó, passa pra tua filha que a Peppa quer falar com ela Minha irmã, posso ir almoçar na tua casa que eu não aguento mais comer miojo aqui, não Oxente, mulher, tua mãe recebeu salário ontem e não fez a feira? Ela fez, querida, mas ela comprou só miojo Fez nada, minha irmã, todo mundo sabe que ela deve perder o dinheiro da feira no jogo do tigre Tá assim da minha mãe não, hein? Tá pensando o que? Eu não gosto Oxente, então o problema é seu Ah, a ovelha desligou, falou pra você parar de gastar o dinheiro da feira no jogo do tigrinho Aí, pai, foi essa que falou que manhinha gasta o dinheiro da feira no jogo do tigre E tu acha que eu vou ter medo desse rabicó do sítio do pica-pau amarelo? Eita, Peppa, não mexe que essa ovelha não, que ela é braba Essa ovelha ré aqui, eu não tenho medo dela não, querida Eu pego ela e faço um casaco E eu faço mortandela com você, sua leitua Bora ser amiga de novo Como que é o nome do teu pai mesmo? Ah, o nome dele é rabicó Rabicó, seu caloteiro, paga meu salário Tente não rir com a Peppa Pig Mas com a boca Cheia de água Peppa, tu trouxe o que de lanche? Oxe, minha filha, eu trouxe McDonald's Deixa de mentira, minha irmã, que eu tô vendo que tu trouxe foi uma maçã ré O que que cês tão comendo agora, rebanho desse fomeado? É pra deixar pro piquenique Foi essa ovelha que pegou minha maçã Ô menina ré, mentirosa Foi ela, professora Eu não quero nem saber Cês não começam a me estressar não, senão bando vocês de volta pra casa Mas tá bom, ia comer só o salgadinho Se segura que a gente vai subir a montanha Eita, que ônibus potente Veja que montanha alta Era melhor ter vindo de helicóptero Que helicóptero, minha irmã, que teu pai só tem uma bicicleta ré Para de falar do meu pai, hein, que ele é rico sim Então manda ele pagar a mensalidade da escola que tá atrasado Mulher, tu tá me fazendo vergonha na frente dos meus amigos Ô gente, faça o mesmo que eu preciso receber meu salário, querida Como que é o nome do teu pai mesmo? Ah, o nome dele é Rabicó Rabicó, seu caloteiro, paga meu salário Ih, paga nada não, deixa ela sem dinheiro Chega de fuxico, bora pro piquenique que eu já tô com fome Eita, gente, que delícia esse sanduíche de bacon com pesunto Minha irmã, fala de boca cheia não que tá voando sanduíche na minha cara Gente, que arroz pôde, tá parecendo um mingau Como que aquele urso reio come isso? Tente não rir Mas com a boca Cheia de água, né não, irmã? Ai, tô com fome, meu filho, não tem nada pra comer nessa casa não Ah, agora virou casa da sopa, minha filha Ai, acho que eu vou ter que fazer uma comida com a prendida Ana Maria Braga Eita, panela réa pesada Eu acho que eu vou fazer um miojo mesmo Vou botar aqui uma água quente Um miojinho de galinha caipira Ah, jogar no chão, né, que aquele urso é meu empregado, ele pega Ai, meu Deus, acho que eu vou botar cereja no miojo Acho que fica bom com leite também Ai, ai, agora sim, uma comida que preste naquela gororoba que o urso reio me deu pra comer, não Hum, gostinho de baixo Ai, mas tá bom, fazer o que, né, o que tem pra... Eita, minha irmã, panela vai explodir Eita, eu vou ter que comer tudo Ai, meu Deus, que é minha língua Alguém me ajuda Que o caldeirão vai explodir Oxente, tá dormindo aqui fora, é Deixa eu entrar pra eu aproveitar o sossego Eita, Josh, explodiram uma bomba Eu tava tentando fazer muito miojo, aí eu botei muito fermento e explodiu E onde já se viu botar fermento dentro do miojo, imbecil? Pode limpar a cozinha Roubaram minha peruca, minha filha E quem que vai querer uma peruca réa cheia de piolho? Tente não rir Mas com a boca Cheia de água, né não, irmã? Eita, Peppa, tu tá em cima do carro da polícia, é? Não, minha irmã, tu é em cima de uma carroça Eita mesmo, já que tu é uma jumenta, vive dando coice, minha irmã A boca, girafa réa E aí, minha filha, você tem carteira de motorista pra tá andando nesse patinete? E desde quando precisa de carta de motorista pra andar de patinete, imbecil? Ah, sua girafa réa, me respeite que o desenho é meu É eu que faço as leias aqui, hein? Quem foi que roubou minha peruca? E por acaso tem algum ladrão nessa escola, querida? Eu sou a polícia aqui Ah, grande coisa, por isso que agora tem ladrão nessa escola Mas pode deixar que eu e essa menina aqui, que eu esqueci o nome dela É polícia também, a gente vai achar Eita, minha irmã, achei o cabelo do ladrão Solta isso, imbecil, isso é pelo de subaco E aí, você tem cara de ladrão de peruca, hein? Timbanca, imbecil, pra que que eu vou querer uma peruca réa? Para de ficar acusando os outros bocó, que a gente ainda não tem nem prova Ah, minha irmã, essa gata réa tem cara de bandida, hein? Bora pegar o depoimento E aí, gata réa, o que que tu tava fazendo na hora do roubo da peruca? Ah, eu tava aqui desenhando, querida Por quê? E como tu sabe qual foi a hora do roubo da peruca, hein, imbecil? Eu falei que ela tem cara de bandida Vamos ficar de olho nela, que eu tô achando que foi ela que roubou a peruca Oi, urso, tu tá brincando de xadrez, hein? Ave Maria, já vê essa menina réa me perturbar Tente não rir Mas com a boca Cheia de água, né não, irmã? Deixa eu ver essa receita aqui que a Ana Maria Braga passou, né? Tripa de porco, sal a gosto Eita, como que eu vou achar sal a gosto se a gente tá em janeiro ainda? Eu vou jogar em amarelinha com esse negócio réu de xadrez Passa pra cá, minha filha, que eu paguei 50 reais nesse jogo, meu irmão Se tu perder... Ó, tu me dá esse negócio réu aqui que eu não estou de brincadeira não, seu urso réu Ah, tá bom, eu vou fazer uma mágica, imbecil E a gente aqui, o urso réu é mágico Vai trabalhar no circo então, querido Vai você, sua palhaça A Maria deu esse troço réu pesado Eu não consigo nem carregar Uai, misericórdia, quebrei três costelas Ah, pelo menos agora vai ficar quieta Eita, que terremoto, ué Essa menina, nem de costela quebrada, essa menina para de me perturbar Ó, meu irmão, tu vai-te embora da minha casa que ninguém te chamou aqui, não Toma teu troço réu, vai brincar pra lá Ufa, agora vai me dar um sossego Uai, que que é isso? Poxa, gente, desculpa, eu errei a mira, meu filho Pera aí, imbecil, cadê um pedaço de pedra que o negócio pra eu tacar? Não se esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever aqui E é isso, tchau